Oh, na moral, mano, tá muito carente Caralho, você já fica o dia inteiro com a Gi O único momento que eu tenho com você pra mim é ficar com ela do mesmo jeito, eu sou arrombado Meu Deus Caralho Porra, que filha de uma puta, mano Caralho, velho, eu tô... Tá certo Se for se verdade I am Up O que é isso? Aonde? Vem Não, 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 não Aí não aponte, não aponte, não aponte Te pegou? Não Foi the famous one Turn down for watch Turn down for watch Dá uma calma aí, Sérgio Nossa, o cara tá quitando Ah, não, foi o nosso tempo quitando Mano, o que que esse arrombado O que que esse arrombado Está fazendo ali, velho Puta, mano, que escroto, velho Olha isso, mano Não pode um cara desse Vou até filmar o trem Foda-se Vou telar você Nossa, tem um cara muito perto de você Ai É porque os cara foram todos pra base militar Caralho, show Ah, mano, por que o cara estava ali, velho Que ódio Que maravilha Obrigado aqui dentro E vai voar C4 aqui Treta aqui, eu vou me esconder Nossa, era uma pessoa que era um... Ah, eu vi, eu vi Caralho Que spot horroroso como ele escolheu, velho Nunca tinha visto isso É, primeiro vê o pé dele, também vê ele Não, o cara deitou embaixo da Dalsapão Nunca tinha visto isso Tô vendo ele O que que você vai precisar? Nossa, a mão rolou pra subir, mano Pra subir aqui, mano Porra, dá uma pra subir aqui, né? Porque ela tá ocupada Ai, 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 ai O Buddy veio comendo Ai, o time que sai dele Eu salvei seu elástico Oi? Não, o Buddy veio comendo Ah, você tá pondo na cara Mas o Buddy tava comendo ele Ah, só eu fiquei chateado nesse round Vocês tão aí cantando o pagode O Tony matou o maluco O maluco pulou na mira dele, ó Que é isso que acontece Com as pessoas, os caras pulam na mira Comigo, os caras me comem de pela bundinha Comigo, eu pulo na mira dos caras É Caralho, velho Que dom pra ser idiota Ai, 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 ai Ai, 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 ai Ai, 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 ai Ai, 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 ai Ai, 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 ai Mas ai, 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 ai 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 Mano vocês são ridículos Podem Eu não sou não, eu não sou não Me coloquei o infério Te ruim tamanho de gente Posso mandar ouribизizar a casa pra te conquistar Ai 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 Pô, essa é a sua erra, mano. Não, mas é assim, velho. Pô, esse pagode é assim, pô. É não? Pagode dá ofensa. Olha, eles nasceram no W, pode ser foda. For shoot? For shoot, já estamos rapelando. Rapel. Rapel. Ai, 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 ai. Ai, 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 ai. Tomou. Plantando explosão em você, 4 minutos. Não teria tão ruim. Tomou. Ó, tá um ochila 3 aqui, ó. Ah, eu achei que era você, Batip. Onde tá esse cara? Do lado, mano. Ele tá aí dentro, velho. Eu achei que era você. Eu olhei pra porta e vi teu nome. O nome foi em cima do batuí dele. Olhei pra porta, olhei pro ladinho. Tá aí, tá dentro, tá dentro. É o slide. Abandonado. Destino, tá tudo pensando na gente. Não tá enfiou o dedo no cú, mano. O airdropper, espalha pra nós. Ah, não tá não. Vai me multa. Foi mal. Boa, Patipinho. Boa, Patipinho. Fica com o palma na tua mira agora. Não reclama, não. É, agora foi mesmo. Nossa, olha isso. Mochila e capacete de nível 3 aqui. Ai, 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 ai. Viu? Ai, 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 ai. Aonde? Tá na esquina. Que esquina? Parado na esquina. Parado na esquina. Parado na esquina. A Frost olhou pro cara e não cagou pra ele. Ele tá onde? Põe na minha câmera aí. Vê se consegue. Deixa um colete a vez que tá aí. Eu tô sem colete. Aí, não tô direito. Ele tava aí, ele tava aí, não tô direito. Desceu lá, lá street. Agora tá aí desse lado aí. Caramba, na moral, esse foi o melhor loot que eu já fiz na minha vida. Vai se fuder. Vai, Patipinho. Vai, vai, vai. Confia que dá, confia que dá. Vai, vai, vai. Ó, tem um colete aqui, ó. Não tem não. Não tem não. É mochila. Confia pra ti. Fala, tá. Ele tá marcado. Eu já caí nesse bait no tem colete e a mochila umas três vezes já. Ó, lá ele foi pra mim. Vão te detectar se continuar nessa zona. Ali, tá emocionando. Nossa, emocionei. Que fuck. Caralho, emocionei num nível, viado. Emocionei? Emocionei. Olha, olha, Adri. Olha, Adri. Achei o colete. Olha. Senhor, se é um cara que sabe atirar, ele tinha me matado ali. Esse é alguém que souber se jogar. Nossa. Se fosse alguém que não tá jogando no arcade, ele tava achando uma bala agora. Caralho. Ai, 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 ai. Ai, 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 ai. Ai, 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 porra, toda hora vocês erram. Porra, vocês que não sabem o pagodear, filho. Ih, falou o pagodeiro. Sabe o pagodear. Fala aí, Serio, conta uma história de roda aí. O que é o paparico? Isso é conta, gente. Aquela mulher é maior que o telefone. Fui me dar um fino trato. E apaixonei. O único pagode que eu sei é assim. O único pagode que eu sei é assim. Mas tô sem nenhum. Meu amor, amor, não penso que sou sétimo. Esse é dos clássicos, hein. Vou cantar, vocês vão ficar malucos. Esse, ó. Toda vez que eu cheguei em casa. A barata da vizinha tá na minha cama. Mano, essa hora era primeiro auge do churrasco. Na moral, eu até sambava. A barata da vizinha. Geral querendo dar o cu. E diz aí, Serio, o que você vai fazer? Puta, era maneiro demais. Eu vou comprar esse KS pra me der, filho. E sabe o que você vai fazer? Eu vou comprar esse KS pra me der, filho. Ele vai dar um bocão. Ele vai tentar dar um bocão na barata dela. Ele vai tentar dar um bocão na barata dela. Cinco segundos pra inserção. Por isso aí, ele empurrou tudo aqui. Deixou uma SKS no chão, nem me avisou. Cusão. Cusão. Pra mim, o auge do chão, as cara... Menina bonita. Toda dengosa. É do raça negra? Eu deixei uma SKS aí. Pergunta pra função, eu gosto do raça negra. Mas você era fã do raça negra? Mas não gosta do raça negra. Ninguém gosta do raça negra. Como é que eu não conheço? Eu não capo mais nada. Eu não capo mais nada. Eu tô lotado. Já cai SKS aí. Onde tem SKS aí, João? Aqui onde eu tô, não aconteceu nem razão. Espera aí, Driss. Espera aí, Driss. Deixa eu botar a pressão com a SMO. Espera aí. Nesses containers aqui que eu tô em cima. Tem duas. Já marquei. Já marquei. Ah, Driss! Salvei muito, velho. Salvei, caralho. Ah, fui de baita, porra. Aqui é nóis mesmo. Sabe que é... Vengosa. Menina bonita. Sabe que é gostosa. Só que não. Não, 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 não. Não, não, não. Ai, meu Deus do céu. Vou ter que matar o cara. Desculpa, querido. O cara ia salvar o refém. Eu falei, eu não posso deixar isso acontecer. Eu não consegui pensar outra coisa, velho. Eu falei, eu não posso deixar isso acontecer. Porra, salvar o refém é o caralho, mano. Quem salva esse filho é o caralho. Porra, é? Não, salvar o Eminem, caralho. Taca aí o dedo no like, heróis, um beijo. Tchau!